Vamos lá, aqui a câmera, eu nunca sei o lado que eu olho para essa câmera, eu acho que eu consegui configurar agora o celular para que a imagem fique grande, porque o vídeo anterior que eu gravei da árvore de natal, confeccionando a árvore de natal o vídeo ficou pequeno, aí eu tive que aumentar o vídeo no editor e acabou prejudicando a qualidade do vídeo então eu mexi na configuração, eu acho que agora está certo e eu queria avisar para vocês que eu estou gravando do celular por quê? Porque agora é a noite, agora é nove e meia e eu estou gravando do celular porque esse celular, a câmera dele ela é mais aberta para iluminação, então eu só coloquei, só liguei a luz aqui do quarto, coloquei um abajur aqui atrás e pelo que eu estou vendo aqui, ela está bem mais iluminada, a câmera que eu uso geralmente, ela não tem essa abertura toda para a luz então ela é boa para usar durante o dia, durante a noite ela fica escura hoje eu me dei conta de que eu não postei vídeo hoje, hoje é terça-feira e aí como quem me acompanha sabe que o cronograma do canal, eu posto vídeos segunda, quarta, segunda, quinta e sábado e segunda-feira eu não postei vídeo e eu estou nessa correria e tal de final de ano eu não expliquei direito o que está acontecendo na minha vida mas eu estou fazendo um extra no shopping, um freelance, algo assim, de 15 dias para quê? Porque eu quero trazer melhorias aqui para o canal então para isso eu preciso de grana e aí eu já tenho um dinheirinho então eu optei em fazer esse extra para eu juntar e fazer o que eu quero fazer que depois eu vou contar para vocês, eu espero que dê certo eu não vou contar o que é porque eu começo a... às vezes eu falo as coisas antes do tempo e aí não dá certo, tá? eu já deu dois minutos de vídeo e eu não falei o que eu tinha que falar então por isso que eu estou nessa correria, mas me desculpem se vocês ficaram esperando o vídeo de segunda-feira eu vim perceber isso hoje à noite eu postei o da árvore de Natal, eu não fiquei muito satisfeito com a qualidade dele mas eu queria mostrar para vocês que dá sim para fazer um enfeite bacana de Natal então eu não excluí o vídeo do canal, até fiquei na dúvida perguntei no Snapchat o que vocês achavam e por falar nisso, se você não me segue no Snapchat é Leonardo King com dois Gs tudo que eu faço, tudo... lá pelo Snapchat você consegue acompanhar melhor o meu dia, tá? acho que é isso, né? Já dei as devidas explicações e eu queria saber como que vocês estão, gente? tudo bem com vocês? como que vocês estão? tudo bem? tudo numa boa por aí? eu aproveitei... aí eu quis aproveitar então, como eu não gravei o vídeo e para você não ficar sem vídeo no canal trazer como se fosse um review meio tutorial de um produto que eu estou usando eu ganhei da minha amiga Roberta a Roberta é consultora da La Roche e ela trabalha na farmácia Droga Raia do Shopping Vila Olímpia então se alguém quiser pode ir lá procurar a Roberta ela entende tudo de pele e fora que ela dá o maior suporte e aí ela me deu umas amostras grátis desse sabonete aqui que é da La Roche, né? da Vichy o nome do sabonete é Effaclar eu acho assim que fala sabonete dermatológico alta tolerância hipoalergênico sem perfume 15 gramas e para que serve esse para pele oleosas e sensíveis que é o meu caso tanto que eu estou com o rosto todo pipocado de espinha e aí aplicar geralmente na pele molhada fazendo espuma e enxaguar em seguida ela olhou para a minha pele e falou assim sua pele está muito oleosa vai lá na farmácia que eu vou te dar uns brindes e aí ela me deu esse sabonete eu uso... tem dois dias um dia eu usei ontem, de manhã e de noite e usei hoje, de manhã e vou usar agora à noite com vocês eu, de início, já senti assim quando você lava o rosto e quando você tira retira a espuma desse sabonete o rosto, a pele já fica mais sedosa e eu achei que ficou um pouco que já deu uma clareada aqui não sei se ele tem a função de clarear mas eu acho que o meu rosto ficou um pouco mais claro e... eu vou usar todos os dias e aí depois mais ou menos de uma semana eu venho aqui e volto e volto para contar para vocês o que eu achei tá? eu vou tentar tirar foto de todos os dias para deixar para fazer um post completinho no blog ou um vídeo aqui mesmo mas eu não vou garantir devido a essa correria toda o segundo produtinho que ela me deu o segundo produtinho que ela me deu é esse aqui ele é Redermic UV Raiolu acho que é assim que se fala não sei se vocês vão conseguir ver é um QM anti-idade ele tem vitamina C composto por água serina enfim e ele tem cadê? tinha aqui a explicação dele ali aqui na bisnaguinha é essa bisnaguinha com 5 gramas 5 ml e ele diz assim o tratamento anti-rugas firmeza uniformidade do rosto eu falei você está me chamando de velho? e aí mas na verdade eu tenho mesmo essas marcas de expressão e aí eu vou usar esses produtos e vou contando para vocês o que eu estou achando tá? esse vídeo já ficou grande então eu vou lá lavar o rosto e já volto vamos ver se dá alguma diferença de lavar e depois então esse é o rosto agora antes de passar o sabonete e eu vou lá lavar e já volto eu lavei o rosto e eu já tenho a impressão assim de imediato gente que o rosto fica mais seco sabe? sem oleosidade e eu estou assim em love com esse sabonete estou amando ele já eu vou depois que acabar essas amostras eu vou comprar ele de tamanho normal eu não sei o preço dele tá? mas se eu achar o preço eu deixo aqui na descrição desse vídeo mas eu estou assim apaixonado pelo resultado ele é instantâneo na hora ele retira a oleosidade do rosto ele faz bastante espuma o cheiro dele não é um cheiro forte não é um cheiro doce é um cheiro normal assim eu coloquei ele aqui na eu não tenho uma saboneteira gente eu preciso comprar uma saboneteira pra mim ele tem lembra um pouco eu acho sabão de coco eu não sei mas não é um cheiro forte não é um cheiro ruim é um cheiro bom e pra finalizar eu acho que esse vídeo vai ficar como se fosse uma rotina de pele noturna quem sabe né e aí eu vou passar aqui o creme anti-idade no bigodinho chinês eu gosto de passar em movimento circular esse bigodinho chinês eu tenho desde sempre não é por causa da idade não eu gosto de passar embaixo do olho não tá falando nada se pode ou não pode passar embaixo do olho eu acho que pode porque aí anti-idade e o creme ele é bem bem liquidozinho assim ó então você passa ah e ele tem fator fps 15 e o que sobrar eu dou um um levado pro resto do rosto eu vou fazer então o uso desses dois produtinhos gente não dá pra ficar gravando no celular que eu fico olhando pra câmera eu tenho que olhar pra vocês mas eu tô olhando aqui porque eu tô passando o produto eu tô olhando na tela do celular tá eu tô com essa espinha aqui que ela não quer sair nem a pau mas ela não me incomoda e é isso eu vou fazer então o uso dos produtos e assim que acabar eu volto aqui pra contar pra vocês o que que eu achei os resultados gente que espinha horrorosa enfim eu peço desculpas por não ter postado o vídeo na segunda-feira mas gente é de verdade eu esqueci não foi na maldade tá eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje espero que não tenha ficado muito cagado que eu não tenha falado muito e se você gostou do vídeo dá um joinha pra eu saber que vocês gostaram se é a primeira vez que você tá vendo esse pretinho aqui clica aqui embaixo em inscrever-se pra ficar por dentro dos próximos vídeos e pra fazer o nosso canal crescer tá bom me segue nas redes sociais no facebook é facebook.com barra leokink com dois g's no instagram é arroba leokink com dois g's em underline no final tô com problema no instagram não tô conseguindo postar foto mas pode me seguir lá e no snapchat que eu tô lá toda hora é leonardo king com dois g's e assim que passar essa correria eu volto a fazer posts no blog que é leoking.blogspot.com tá bom eu acho que eu volto eu não volto antes do natal então quero desejar um feliz natal pra vocês aproveite bastante aproveite aproveite bastante aproveite sua família coma o que você quiser comer beba o que você quiser beber mas com moderação e é isso um beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 Um...